As línguas faladas na África Ocidental são extremamente diversas, refletindo a rica variedade étnica e cultural da região. Muitas dessas línguas pertencem à família niger-congolesa. Abaixo estão as 10 línguas mais faladas na África Ocidental. 1. Ausa Falantes, aproximadamente 70 milhões, incluindo falantes nativos e não-nativos. Países, Nigéria, Níger, Gana, Camarões, Chade, Beni. Características Ausa é a língua franca em grande parte do norte da Nigéria e sul do Níger. É também amplamente utilizada no comércio, na mídia e como língua de comunicação entre diferentes grupos étnicos. 2. Yorubá Falantes, cerca de 45 milhões. Países, Nigéria, Beni, Togo. Características Uma das principais línguas da Nigéria, o Yorubá tem uma longa tradição literária e é falado principalmente no sudoeste do país. Também é uma língua de grande importância cultural e religiosa, sendo associada às tradições religiosas yorubás. 3. Fula, Fulful do Polar Falantes, aproximadamente 35 milhões. Países, Nigéria, Guiné, Senegal, Mauritânia, Mali, Níger, Camarões, Burkina Faso. Características O Fula é falado pelos Fulas, ou Fulanis, que são pastores nomados e seminômades. A língua tem várias variantes e é uma importante língua franca nas regiões do Seel e da Savana. 4. Igbo Falantes, cerca de 44 milhões. Países, Nigéria. Características O Igbo é uma das principais línguas da Nigéria, falada principalmente no sudeste do país. A língua é muito diversificada em dialetos e tem uma rica herança cultural e literária. 5. Wolof Falantes, aproximadamente 10 milhões. Países, Senegal, Gâmbia, Mauritânia. Características O Wolof é a língua mais falada no Senegal, onde é usada como língua franca, mesmo entre pessoas que têm outras línguas maternas. Também tem grande presença na Gâmbia e na Mauritânia. 6. Bambara, Bamanankan Falantes, cerca de 14 milhões. Países, Mali, Costa do Marfim, Burkina Faso Características Bambara é a língua mais falada no Mali, onde serve como língua franca. Está intimamente relacionada com outras línguas Mande, como Mandinga e Udiola. 7. Mandinga, Mandingo ou Mandinka Falantes, cerca de 11 milhões. Países, Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Serra-Lioa. Características Mandinga é falada pelo povo Mandinga, um dos maiores grupos étnicos da África Ocidental. Está relacionada com o Bambara e o Diola e é usada em várias regiões como língua franca. 8. Diola, Jula Falantes, cerca de 12 milhões. Países, Costa do Marfim, Burkina Faso, Mali. Características O Diola é falado como língua materna por milhões de pessoas e também é amplamente utilizado como língua franca em toda a África Ocidental, especialmente no comércio. 9. Songhai, Songhai Falantes, aproximadamente 3 milhões. Países, Mali, Niger, Beni, Burkina Faso. Características Songhai é falada principalmente no vale do rio Níger. É uma língua importante no norte de Mali, particularmente em Tombuctu e arredores. 10. Susu, Soso Falantes, cerca de 3 milhões. Países, Guiné, Serra-Lioa, Guiné-Bissau. Características Susu é falada pelo povo Susu em Guiné e em partes da Serra-Lioa. É uma língua do grupo Mandi e serve como uma das línguas importantes no oeste da África. Essas línguas desempenham papéis cruciais na vida cotidiana da África Ocidental, seja em termos de comunicação local, comércio ou cultura. Muitas delas também são usadas como línguas francas entre diferentes grupos étnicos e nas interações com estrangeiros. Vamos lá. E vamos lá. Obrigado.